E tamo de volta com mais Total War Feral Dynasty. Bom, no episódio passado a gente descobriu que nossos vassalos são pessoas inúteis, assim como eu, e eles simplesmente não atacam os nossos inimigos aqui. Os Beócios não atacam os nossos inimigos. Eu vou tentar fazer os Beócios atacarem os Itakans. Vamos lá. Ó. Eles não querem atacar Eólia. Ó. Busca acordo. Eles querem a Eretria. Cara, eu não quero entregar a Eretria pra vocês não atacarem os inimigos. É meio que sacanagem da parte de vocês, né? Eu não vou entregar a Eretria. Vocês são babacas. Eu odeio vocês. Eu dou legitimidade pra vocês. Vamos lá. Cinquenta. Caralho, ele não quer. Beleza. Então tá bom. Não precisa atacar ninguém, não. Beleza, então, seu merda. Você fica aí na sua, então. Tá bom. Continua a guerra com o Simi, com a Macária. Tá bom. Será que vale a pena fazer paz com o Itakar? Itakar é tão fraquinha que eu acho que eu vou fazer paz com eles. Então, eu sou uma legenda. Eu sei o que você espera que eu me escute. Caramba, não dá, não. Que se dane, então. Eu tô meio que fodido, então, cara. Eles vão tomar altos que é essa cidade aqui. Eu sequer vou ter como defender essa cidade aqui. Acho que até tem como, né? Mas eles vão tomar essa cidade aqui. Eu vou ter que ir lá com o Agamemnon e dar porrada nos caras. Vamos fazer trade com os Tráceos? Os Tráceos parecem ter honra, galera. Os demais aqui, vizinhos aqui, eles não têm honra, não, cara. Vamos pegar ouro com alguém? Eu quero ouro, meu amigo. Quinhentão de ouro. Eu te dou... Caralho, tu quer madeira? Vou te dar pedra. Caramba, tu não quer pedra, não? Vamos lá, então. Me dá pouco ouro, então. O que é isso, cara? Vamos lá. Pronto. Vamos passar o turno. Ação na corte. Desacreditar o sarpedão, babaca. Vamos lá. Vamos passar aqui. Eles vão atacar altos, não tem o que fazer. Mas eu vou ter que dar um jeito nesses merdas aqui, eventualmente, né? O Aquiles vai fugir da gente. O Meneléas. Não consegue atacar aqui. Isso é chato pra caralho, mano. Esse cara não consegue tomar a Eretria. Talvez se o Aquiles der a volta, ele ajuda aqui. Eu acho que o Aquiles vai dar a volta pra ajudar esse cara aqui. Tenho quase certeza. Compagnion of Ares. Bom, eu tenho... Compagnion of Ares. Dois exércitos aqui, né? Talvez dê pra segurar e se defender desses caras aqui. Com dois exércitos aqui. Eu não vou vir pra cá porque... Não sei se é uma boa ideia. Talvez seja melhor defender minhas terras aqui. Bom, vamos passar e já esperar o impacto. Olha só. Um cara veio... Um cara foi pra cima, o outro desceu. Eu consegui sabotar o maluco aqui. A guerra civil falta oito turnos. No que ela acabar, vai ter paz entre a Grécia. Vai ter paz em toda a Grécia aqui. Eu vou poder fazer paz e ficar de boa com os caras aqui. E a gente vai poder brincar de galera no chuveiro. Os gregos brincam de galera no chuveiro. O negócio agora é chegar em Esparta e protegê-la do exército aqui. Talvez ele arrume problema aqui. Talvez ele não arrume problema. Mas é aquele negócio lá. Pronto, vamos ficar aqui e depois a gente sobe ali. Tô com a velocidade aumentada. Cadê os soldaditos? Minoa. Minoa não tem Upgrades? Pronto. Teucro. Caralho, você não enche a vida não, Teucro. Vamos ver. Opa, eu não peguei isso aqui. Manutenção. Caralho, não encheu a vida nem um pouquinho, Teucro. Que merda. Que merda. Bom, nenhum... Ó, aqui o cara não andou, o Aquiles. O Aquiles não andou. Ai, Aquiles. Adeus, Aquiles. Vitória incontestável. Ah, o lendário Aquiles morreu. Ah, trouxa. Caramba, matamos o Aquiles, cara. Ai, adeus, Aquiles. Adieu. Make them our slaves. Deixa eu ver. Ah lá, ele nem tá mais como... Ele nem tá mais como menetas. Como membro desse negócio aqui. Ahn... Eu vou sabotar os líceos. Vamos ver. Ahn... Desencorajar ele. Vamos roubar a legitimidade desse cara aqui. E sobrou um movimento para um caçóides aqui. Se sobrou bastante, eu acho que eu vou atacar a cidade, né? Deixa eu ver. Eu tô com esse daqui, que é ruim. Cara, o... Atacar com força total, eu vou tirar. Eu vou colocar, pelo menos, o de... Prudente na vitória. Que eu vou... Eu vou espoliar a cidade, né? Na real, eu não quero espoliar. Eu queria só... Deixa eu ver. Peter Leon. Tem uma guarnição poderosa, mas eu acho que eu ganho. Vamos subir aqui primeiro. Vamos defender o que é nosso. Antes de sair atacando as terras do Aquiles. Eu prefiro defender o que é meu primeiro, né? Talvez seja melhor. Eu posso começar pelas ilhas pequenas como Skiro e Voliços. Depois eu ataco as regiões onde o Aquiles domina. Vamos subir aqui. Eu acho que eu consigo atacar esse merda aqui. Vamos vim aqui. Restorando honra. Dá pra atacar esse cara aqui. Vamos sair. Eu vou ganhar ou morrer tentando. Adiós, motherfucker. Correu. Aí não, né? Aí não, aí não. Eu não queria isso, não. Nós vamos descer na história. Ah, eu não queria isso, não, velho. Correu pro canto do mapa, cara. Porra, cara. Não, ninguém vai me assaltar. Deixa eu ver. Voliços tem uma guarnição. Caraca! O Aquiles tem uma guarnição mais forte do que a outra, cara. Como é que se vence um merda desse? Vamos correr cá pra dentro, então. Vamos vir aqui pra dentro, que é a melhor coisa que a gente faz, porque... Se a gente não... Não defender o que é nosso, ferrou. Eu acho que eu vou fazer paz com o pessoal de Ítaca, porque eles estão dando trabalho. Se bem que a cefalônia precisa ser minha, né? Se eu tomar a cefalônia... Vamos fazer o seguinte. Eu tô em guerra com quem, exatamente? Eu tô em guerra com os aleatórios aqui. Ele não quer. Ele não quer fazer paz. Quem é que aceita ser vassalado, então? Mileto? Os arcades, será que eles aceitam ser vassalado? Eles querem a região de altes pra eles. Cadê? Hum... Eu acho que eu vou entregar pra eles, mano. Que aí eles ficam vassalados. E aí eles vão ter que lutar contra os outros. Vamos lá. Pronto. Agora, meu vassalo... Ataca aqui. Ataca aqui, por favor. Beleza, vamos vir aqui. 20 de 70. A região de... Tá, Ataca, Ciclades, Acaia... Cefalônia, Lacônia... Falta pilos. Falta pilos. Será que os caras aqui aceitam? Aceitam ser vassalados? Eu não vou entregar esparta. Eu acho que eu consigo forçar eles com isso aqui. Soberania. Aumenta em 25 a chance de sucesso de um acordo? Nunca que vai ser do jeito que eu quero. Eu não vou usar. Eu tô com menos 81. Desfavorável porque eu sou uma grande potência. Eu negociei, fiz tratado com Itaca. Olha, quando eu destruir Itaca, esses caras serão meus aliados, eu acho. Provável. Decreto disponível aqui. Ah, é. Agora essa região inteira é nossa, né? Qual que era a parada que eu tinha aqui? Manutenção, espaço, curso de recrutamento. Eu acho que eu tava fazendo o de... Deixa eu ver. Satisfação, né? Não, não precisa. Vamos botar recurso aqui. Ah, é o seguinte, né? Eu vou desfazer um desses prédios aqui. Provavelmente esse aqui de mão de obra. Pra poder fazer o prédio especial da facção. Já tenho tudo nível alto aqui. Já tá tudo nível máximo, os prédios que eu queria ter. Ah, vamos lá. Quebra aqui. E vamos passar pra ver se a gente não se fude. Que isso? Ah, comida pra caramba, hein, Rizzo? Eu acho que eu não vou te entregar tudo isso de comida. Porque eu realmente preciso de pedra. Então não. Quer dizer, não vou te entregar pedra. Eu buguei aqui. Nasceram gêmeos? Não. Ah, o Teucro teve gêmeos? Legal. Que seja feito. Na cor de conhecimento é poder. Muitos confundem. Olha, que seja feito. Vamos lá, vamos perder uma ação. Cara, é o seguinte. Pra onde é que esse maluco tá descendo, né? Ele tá indo pro Egito, esse cara? Esse é Alexandros? Eu vou matar ele aqui. Eu vou perder a vida em alto mar, mas eu preciso exterminar esse babaca aqui. Senão ele vem pra cá, pra ilha de Knossos, e ele destrói a porra toda. Vai morrer. Olha a minha vida descendo. Atrito? Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Pronto. Adeus. Incontestável. Você aprender a não me trair, quer dizer, ele não me traiu, né? Mas pra você aprender a não se aliar ao Aquiles, babaca. O Aquiles é cuzão. Aham, eu preciso pegar a presença régea. Precisa tá nível 3 isso aqui, né? Pronto. Já tenho um ponto pra pegar a presença régea. Então, eu vou vir pra cá. Volta pra cá. Volta pra cá. Ship departing. Aí, tá com a vida cheia agora. Menelês. Menelês, as portas. Vem você aqui e ataca. Eu vou fazer minha marca. Ué, não dá pra atacar, não? Ah. Ah, correu de novo, babaca. O que que ele correu? Não deveria nem ter espaço pra ele correr. Vamos acabar com ele sem o Menelês. Pronto. Vitória incontesta. Incontestável, quer dizer... Incontestável é quando você ainda está... Brigando, né? Aham, vamos pegar... Matar tudo? Vamos vir pra cá com esse cara. Agora é hora de atacar aqui com o Menelês e com esse cara aqui. It is what it is. A gente vai atacar aqui em conjunto, né? Carai, estão precisando de comida, galera. Vamos lá. Guarda the priests and the bulls. Esse cara não vem aqui, né? Esse cara não vem aqui, nem ferrando que ele vai pra lá. Deixa eu vir aqui. Não tem como vir pra cá, não, essa merda? Olha isso, cara. O cara não desce. Desce aqui, Menelão. Ah, eu tô com o modo velocidade massa. Tá bom. Então tá bom. Vamos vir pra cá. Eu vou tomar primeiro iocos. Depois farçá-la. E aí eu já vou ter muita comida. Por último, eu vou tomar a cidade do Aquiles. Vamos vir aqui. Eu tava no modo velocidade máxima e eu não me lembrava. Eu sou burro. Ah, Esparta precisa de uns upgrades maneiros aqui. Vamos lá. Ah, Knossos precisa também de um upgrade maneiro. Eu vou fazer um upgrade aqui. Vou fazer um upgrade nas carruagens, cara. Ou nas unidades. Acho que vai ser carruagem aqui. Carruagens de Knossos. E aqui... Eu preciso de 102 de madeira. Vamos lá. I need wood, please. Be ósseos. Be ósseos. Ó. Já que vocês são meus amiguinhos... Preciso de madeira. Vou dar ouro pra vocês. Pronto. Toma aí. Agora eu posso construir aqui em Esporta. Muralhas ciclópicas. Com as muralhas ciclópicas, eu posso recrutar lanceiros pro meu exército. A guarda real. Aí eu não vou mais usar machadeiro, galera. Essas unidades de machadeiro vão se tornar obsoletas. Que os lanceiros vão dar mais dano do que eles. Tá bom. Deixa eu ver pra onde eu vou. Andrus, Caristo. Cara, seguinte. Acho que o certo é ir para Esquiro. Deixa eu ver aqui. Esquiro não tem guarnição. Vamos ficar mais um tempo aqui descansando. Pra gente não ter problema. Vamos pegar comida com quem não precisa. Ó, vamos lá. Alimento. Quem quer pedra? Arcádios. Vamos pegar com os nossos aliados aqui. 10 mil de comida por 5 mil de pedra? Meu amigo, vamos lá. 4 mil é 200. 4 mil e 300. Pronto. Eu tenho muito stone, cara. Eu tenho muito stone. Orestes. Vem pra cá, Orestes. Chegue logo aqui, Orestes. Pelo amor de Zeus, Orestes. Pelo amor de Zeus, Orestes. Chega logo aqui. Eu vou recuperar toda a comida que eu tô ficando sem com os meus exércitos. Provavelmente. Tretando, eu vou recuperar. E eu... Provavelmente essa região de Cefalônia, eu não tenho muito o que fazer, mas eu vou fazer recurso aqui. Alimento. Vai ser a única coisa que vai ajudar na Cefalônia. Eu acho, né? Vamos lá. O quê? Do nada o cara declarou guerra contra a gente? Ah... Tá bom. A gente vai tretar. Ou eu tento fazer paz à força com ele? O cara esperou eu sair do meu território pra declarar guerra contra mim. Beleza. Duração da oração agora é dois turnos. Eu já tenho uma divindade a mais, né? Que é a Ares. Então eu não preciso pegar mais nada em relação à divindade por enquanto. Armadura não. Olha. Tem coisas aqui que eu gostaria de pegar pra caramba, né? Moral pro general. Chance de conseguir auxiliar. Ambições? Pra quê? Nobreza marcial útil, mas não vou pegar. Isso aqui é tudo pra arqueiro, cara. Tem coisas aqui que eu só não quero pegar. Tamanho da aura. Menos fadiga. Eu acho que manutenção é melhor agora, né? Acho que manutenção é tipo a melhor coisa que a gente pode pegar agora pros gregos. Eles já estão... Sobrecarregados de comida aqui. Senão ferrou. Se a gente não pegar manutenção, ferrou. Preparar a festa sagrada. Preparar a festa sagrada. Eu vou ir direto até onde o meu inimigo está, né? Vai levar quanto tempo aqui? O meu aliado não tá lutando. Eu espero que Altis tenha uma defesa aqui. Na moral. Sinceramente. Eu espero que vocês consigam se defender, meus nobres. Vamos subir na terra de Pilos aqui. Eu acho que não tem problema. E vamos direto lá pra cima. O cara não me deixou passar, velho. Babaca. Vamos lá. Toda vez que eu falo o nome do general Teucro, eu leio Teucu. Por algum motivo. Eu sou um bobão. Eu sou um bobão. Essa região da Arcades eu não vou conseguir tomar com um exército fraco, não. Vamos lá. Você pode contar comigo. Tem mais um exército forte ali em cima. Atenção. Eu pedo por seu suporte. Talvez eu consiga. Vamos fazer o seguinte. Sobe aqui. Sobe aqui, porra. Aê. Aqui em Yokos. Tem uma guarnição bem ignorante aqui, olha só. Caramba. Será que dá pra ignorar que eles têm uma guarnição e só atacar meu exército ali? Acho que eu consigo fazer isso, eu não consigo. Vem pra cá pra água. Vem pra cá pra água. Ah, eu poderia atacar aqui. Não, não dá mais. Vamos lá. Vitória cadmina. Mas alguém morre. Não vai morrer ninguém. Vamos lá. Pronto. Maluco. Eu tô auto-resolvendo tudo. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Espoliar e ocupar recupera pouquíssima vida. Mas vale a pena porque a província não é nossa. Isso vai causar instabilidade na província do Aquiles. Pronto. Perfeito. Acabamos com o negócio aqui. Eu vou tirar isso daqui. Eu vou fazer isso daqui. Que é de... Ah, não dá mais pra fazer porque não tem madeira. Vamos destruir essas duas paradas aqui. A gente conseguiu destruir o cara. Por que que a nossa... Os pilares da civilização estão em crise, né? Como tá tudo em crise, não volta mais a... A ordem pública, a cura não vai ser mais igual era antes, não. Vamos fazer o seguinte. Quem aceita a paz aqui? Itaca até aceita a paz. Mas eu não tô nem aí. Esses aqui, será que aceitam? Eu tenho o que precisa. Que isso? O leão espera mesmo confiar... É um babaca, né? Olha, eu acho que não, né? Mas aí... Talvez eu tenha que usar a soberania contra ele, né? Vamos lá. Não dá pra fazer nada, cara. Porra! Eu gastei minha soberania à toa. Ah, não gastei não. Tem ainda. Vamos ver aqui. Confederar. Pra confederar, não dá pra confederar. Ah, é muito difícil confederar, né? Vassalagem, então. Tem uns caras do mar aqui. Compagnia Univer... Vamos lá. Não, Pilos nunca vai conseguir ser... Pilos nunca vai aceitar ser vassalada por mim. Tem trama de chantagem contra mim. Eu vou desfazer aqui. Vou usar justamente a parada aqui. Pronto, usei 50 pontos aqui. Desfazer aqui. Desfazer aqui. Que nosso... Melhorar a cidade, né? Pesália. Não tem madeira pra usar, mas eu vou usar aqui a parada depois. Acho que tanto faz aqui, né? Eu vou tomar todas as cidades pequenas do Aquiles aqui. Próxima vai ser Dion, depois... Ou eu vou tomar Farsala. Acho que Farsala é melhor. Depois Piteleon. Aí eu unifico a província. Será que eu consigo tomar Esquiro com Teucro? Vamos vir aqui. Sério, Teucro? Que tu não consegue andar na água aqui? Aqui dá pra destruir uma torre e uma fortaleza pra gente conseguir chegar na... Na cidadezinha ali. O meu medo... Vamos fazer o seguinte. Vamos se aproximar aqui. Não vai ter nenhum inimigo pra vir pra cima. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. Então eu vou fazer isso sem medo. Vamos entregar bastante... Bastante coisa aqui pro cara aqui. E pedir bastante comida pro cara aqui. Pronto. E é isso. Essalha... Será que eu consigo... Madeira com alguém? Ninguém vai me dar madeira, né? Aí é foda. Ó, 500 de madeira. Obrigado. Só que é o que ele quer, né? É justamente o que ele queria. Eu vou dar um monte de coisa pra você aqui, meu bom. Vamos lá. Pronto. Naxos, não. Ó. Naxos é uma região boa de melhorar. Ahn... Eu acho que já posso melhorar essa região aqui. Ahn... Vamos melhorar isso aqui. E quando eu tiver bastante coisa, eu construo as coisas com ouro. Pronto. Fazer comida aqui. Meu amigo. Ahn... Ares... E... Um pilar. Bota logo um piroco aqui na cidade aqui. Herói material. Entra cá pra perto do... Do personagem aqui. Ai, vamos passar. Eu não quero morrer, mamãe. King Agamemnon. Eu não quero morrer. O Ajax quer pedrinha? Olha, Ajax. Eu aceito. Trama na corte desmascarada. Êêêêê. Eu vou cancelar. Vamos lá. Cancela a trama. Vai pra ganhar uma grana. Ó o cara aqui. Vindo pra cima da gente. Isso nunca vai funcionar. Ah, nojento. Vamos lá. Nós vamos ganhar... Será que eu consigo fazer paz com ele? Será que ele aceita umas paradas aqui? Eu te dou... Quatro mil disso aqui. Eu te dou... Dois mil de pedra. Eu te dou... Trezento de madeira. Eu te dou... Caralho, cara. Caramba, cara. Você é fraco, cara. Você não devia estar atacando eu aqui não, cara. Eu sou poderoso... Rei de Micenas, porra. Festo ele não consegue tomar. Quinossos talvez ele consiga. Aí é foda, cara. Aí o cara é o demônio, né? Aí é o capeta. Juramento de aliança. Olha. Vamos recrutar. Ele vai pra seteia, provavelmente. Caralho, que filha da puta. Eu tô com muito pouca comida aqui. Pra me defender... Ah, tem um outro exército aqui de doze babacas, cara. Eu tenho que refusar. Isso é além de mim. É sempre assim. Vamos fazer guerra. É sempre assim. Eu tô do outro lado do mapa. O jogo declara guerra contra mim. Não faz sentido. Não é justo. Não é justo. Vamos lá. Recruta uns quatro carinhas aqui. Chantagem. Ó, outro cara tentando me chantagear. Um babaca, né? Vamos fazer o seguinte. Você tá tentando me chantagear? Eu vou te ameaçar. Eu vou te expulsar daqui da corte. Você tá fudido. Eu tô sem comida de novo. É sempre assim, cara. Eu acho que esse cara aqui, ó... Esse maluco de Itaca... Ele pode me ajudar, né? Seria legal da parte dele. Mas eu acho que ele não vai. Seria muito bom se ele ajudasse. Farsala tem uma guarnição. Um entreposto. Bem aqui. Pera, qual que é o entreposto de Farsala? É ali em cima. Ok. Não tem como nem chegar lá. Ou tem como? Tem como não. Sequer tem como chegar naquela merda. Ah, vamos vir aqui. Faz o cerco aqui bonitinho, né? Vem aqui destruir a torre dos caras aqui. Pra diminuir o tanto que eles têm de vantagem. Devasta. Fica aqui. Eu não vou atacar... Ah, incontestável. Dá pra vencer? Sem perder nada? Caramba! Incontestável. Até agora a gente não precisou lutar, galera. Até agora, não precisemos lutar. Eu não vou espoliar. Eu não vou espoliar. Peter Leon tá logo aqui. Eu vou tomar Peter Leon e eu vou unificar essa região. Vai ser minha maior produtora de comidinha. Ainda assim, preciso de madeira. Beleza. Não tem por que não trocar dinheiro. Olha aí. Ah, tem que construir um negócio aqui de comida primeiro, né? Então desfaz o bode. O bode é inútil aqui. Melhor aqui. Desfaz a parada de influência. Deixo forte. Deixa eu ver. Tem personagem que pode equipar item, ó. Escudo de vime. Lança grega. Consorte e tita. Ah, coletor pragmático. Tá bom. Consorte e tita. Ah, olha. Alface. Esse negócio de árvore e de canelas, vou colocar no HM não. Cadê papai? Pronto, reduz o custo de... Do personagem aqui. Esse cara aqui vai ficar saqueando as terras dos meus aliados pra sempre, né? Vamos vir aqui. Vamos rápido ali em cima. Pegar esse maluco na porrada ali. Loyal to the last. O pamo de nível aqui, Micenas. Receba essa libation e me dê o favor. Eu não vou conseguir chegar a tempo ali. É, cara. O jeito é o seguinte. Esse cara aqui não vai conseguir defender essa cidade sozinho. Muito provavelmente ele vai perder a cidade. O cara vai tomar alguma região aqui pra ele. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou desfazer a comida aqui. Na região de Etaneia ali. Ceteia. Nossa, Etaneia foi ótimo. E aí eu vou construir a parada mais importante ali. Pra gente poder sobreviver. Esparta pegou nível 5 aqui. Esparta precisa ser justamente uma região que tem soldado decente, né? Ou eu deveria deixar esse monumento aqui. Olha, cara. Isso aqui seria bom. Vamos fazer o seguinte aqui em Esparta. Pra recrutar soldados mais poderosos. Vamos fazer isso aqui, ó. Aprendiz especialista em bronze. Se bem que eu não gero bronze, né? Eu não gero bronze em Esparta. Não vale a pena. Vamos fazer um templo divino, então. Templo de Ares. Templo de Ares é a melhor coisa em Esparta. Aqui na região de baixo. Eu vou fazer... Eu vou ter que melhorar o bronze, né? Eu melhoro o peixe. Acho que peixe é melhor. Comida. E na Tessalha eu não tenho o que fazer, cara. Isso aqui precisa de 2 mão de obra. Será que eu vou conseguir? Acho que eu vou conseguir porque aí eu vou tá... Eu vou conseguir porque eu vou desfazer um prédio, né? Vamos lá, Menelias. Pronto. Vou botar um ponto em cada um. Depois eu vou tá pegando o negócio aqui. Mesma coisa com o Protenor e os outros. Ah, cara. Chegou um verme aqui, galera. Vamos lá. Queima aqui. Esse verme aqui eu vou fazer o quê, cara? Será que eu consigo... Será que eu consigo emboscar esse verme aqui? Será que se ele me atacar ele recebe reforço? Vamos saquear a terra desse cara aqui? Eu acho que se ele me atacar ele não recebe reforço. Eu vou apostar nisso. Se não, morre o Teucro. O Teucro vai morrer. Eu vou perder meu general ali. Ai, meu general. Meu general, morrer. Meu general, morrer. Se eu usar isso aqui... A qualidade tanto do auxiliar quanto da unidade aumenta com o nível do líder da facção. Isso seria bom. Mas eu não vou ativar agora, não. Vamos lá. Filho de uma égua. Filho de uma égua. Ele só tem unidade ruim. Filho de uma égua. Filho de uma cadela. Filho de uma porca. Filho de uma cachorra. Ah, aqui já era. Outra ilha minha, devastada por eles. Filho de uma égua. Beleza. Ok. Tomou minha cidade. Ok. Eu vou ter que aceitar essa merda, né? Perdi um pedaço de quinoços que deu um trabalhão pra tomar. Vamos soltar os Itacans aqui pra ganhar comida. É, ele tomou Minoa. Filho da... Ah, cara. Ah, Minoa. Tomou minha cidade, cara. E agora eu perdi um recrutamento aqui de unidade. Aí é foda, hein? Ah, eu não sei se eu vou recrutar lanceiro. Acho que um exército pequeno consegue dar conta daquele babaca lá. Ah, vamos lá. Zagaeiro e uns caras aqui. Agora eu tô sem comida, cara. Ahn... 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 Recurso. Pronto. Gestão de recurso vai ajudar um pouco ali na hora de conseguir as coisas. Isso aqui vai levar quanto tempo, hein? Constrói aqui. Pronto. Vou ganhar mais comida agora. Ares. Agora eu posso tomar Peter Leon. Vou apanhar um pouquinho. Mas eu posso tomar a região de Peter Leon. Deixa eu ver aqui um negócio. Tem uma guarnição ok. Ela é bem fortinha. Mas eu acho que eu sou mais forte do que a guarnição de Peter Leon, né? Pra eu ter certeza aqui. É, vamos lá. Vamos vir aqui. Na real, vamos vir aqui. Vamos fazer o seguinte. Um turno, galera. Um turno a mais. Descansa aqui. Vamos ver se dá pra descansar aqui fora. Um turno a mais. Pronto. Dá pra descansar aqui fora. Um turno a mais. Ahn... Eu preciso de comida da Trácia. Eu vou... Será que eu consigo limpar alguém de comida? Vamos vir aqui. Beosses. Não estão servindo pra porra nenhuma. Eu tenho certeza que eu tenho de acordo. Qual de comida que você tem? Cinquenta e cinco... Cinquenta mil, não. Você vai me dar vinte mil de comida. Eu vou te dar... Deixa eu ver. Esse aqui é ouro. Eu não vou te dar ouro, não. Eu não vou te dar ouro, não, porque eu não sou otário. Quatro mil. Vamos usar isso aqui. Pronto. Vinte mil de comida é muito, né? Vamos ver se eu consigo diminuir pra... Treze mil. Olha só. Ahn... Vamos descer um pouquinho o número? Dá pra... Dá pra pegar pelo menos uns... Quatorze mil, eu acho. Olha só. Dezessete mil de comida. Pronto. Tô... Tô safe. Não tô mais passando fome, não. O cara aqui não me atacou. Esse merda aqui. E ele tá na atitude de marcha até agora. Se eu atacar aqui, ele me ataca. Então, vamos fazer o seguinte. Emboscada pra ele não, né? Conseguir me pegar aqui. Esse cara aqui é muito chato, mano. Vamos lá. Pofoca. Daqui a quatro turnos eu vou poder me defender. Eu vou poder ser o rei. Um verdadeiro soldado. Esse cara aqui... Cefalônia vai precisar de duas pessoas, né? Que negócio complication, cara. Ataca aqui. Depois cefalônia. Esses caras tão fodidos. E aquele maluco lá embaixo vai continuar tomando meu território, cara. Ele tomou minor. Ele vai descer. Ele vai tomar o outro território. Ele tomou aqui. Ele vai descer. Ele vai tomar as outras regiões como Naxos e Melos. Eu só tô fudido, cara. Eu vou até desfazer aqui esse prédio aqui. Eu vou desfazer esse prédio aqui também em Naxos. E eu vou entupir de defesa, né? É o jeito. Filho de uma égua. Vamos lá. Quem está procurando uma luta? Civilização em perigo. Enchentes. Sério isso? É sério isso? Vocês estão de palhaçada comigo, né? Ha, 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 ha. Ah, cara. Tá de palhaçada comigo, né? Do nada, cara. Enchente, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Vou ter que sair consertando tudo, cara. Porra, do nada. Enchente, velho. Acabei de tomar a região aqui. Ah, começa a ter enchente, velho. O jogo me odeia. O jogo me odeia. Quem sabotou os pilares da civilização aqui foi o babaca ali que destruiu minha cidade e as outras cidades lá. Cara que não consegue manter o pinto nas calças lá. Não falte agora. Ó, essa cidade está destruída por causa da enchente que teve, né? Se fudeu. Que bom que ferrou o inimigo também, né? Caralho. Vamos tentar pegar madeira com os caras para consertar? Vamos lá. Ah, Arcadius. Eu preciso de madeira de vocês aí. Vamos lá. Caralho, hein? É complicado, meu amigo. Vamos lá. Vocês não querem bronze? Vocês não querem nada, né? Ele já tem pedra para caçóides, né? Pronto, toma aí. Vou ter que consertar tudo que está quebrado agora. por causa dessa enchente. Vamos lá. Farsala. Eu preciso consertar a farsala porque tem comida sendo produzida aqui, cara. E madeira que eu vou usar para produzir outras coisas, né? Jogo Troll. Aqui eu fui meio que sabotado, né? Faz isso aqui. Faz isso aqui. Ó, ó. Já tem um verme indo para cá. Eu não posso fazer isso. Um outro verme ali em cima. Esse verme aqui está fazendo o quê? Isso nunca vai funcionar. Vamos pegar os bolos aqui. Orar para os ursos. Eu acho que eu vou ter que esperar que ele venha para aqui, nossos. Eu não tenho muita escolha aqui. Ahn... Se eu ficar aqui, será que ele vem para cá? Será que ele toma aquela emboscada, aquela senhora emboscada aqui? Se eu emboscar ele aqui, eu não vou conseguir matar. Tem esse problema. Vamos tentar. Ah, nem tem como mais... nem tem como mais emboscar o cara. Ahn... Vamos lá. Dois caras desse aqui. Ó, a carruagem reforçada. Não vai ajudar, infelizmente. Vamos recrutar um exército sólido básico aqui que a gente consegue acabar com esse merda. Ahn... Melhor aqui... Para recrutar umas unidades boas aqui em... Carai... Preciso de mais bronze. Ameaça esse merda aqui. Eu acho que eu não vou conseguir... fazer isso sem gastar uma grana, não. Essa ameaça. O cara vem para cá. Eu não consigo atacar o cara. Complicado, galera. Olha isso. Eu não consigo atacar o cara. Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo fazer nada. Eu tenho que atacar a cidade para atacar o cara. Não é possível. Eu estou bugado. Eu tenho que recrutar. Afraid not. Eu estou bugado. Ah, jogo, filha da puta. O jogo me bugou aqui. Vamos acampar aqui. Não, vamos saquear, né? Caramba, velho. O jogo me bugou, literalmente. Eu não posso andar, eu não posso fazer nada. Tem muita ilha bugada nesse jogo aqui. Massacre do lot. Nossa cria vai se romper. Acabou. Vamos lá. Pronto, acabou. Ele tem guarnição? Ele é fraco? Muito. Vamos lá. Acho que eu vou fazer torre de cerco aqui. Pronto. Dependendo do tempo que for durar, eu vou destruir esse cara aqui. Depois o meu exército aqui vai vir pra cá, meu filhinho, e a gente vai matar o cara. Vamos conseguir mais comida aqui. Quem não precisa de comida? Eu vou pegar comida com alguém que não me odeia. resus of thrice. O que você quer, resus? Pedra? 10 mil de comida por... Nossa senhora. Vamos lá. Pronto. Pronto. Conseguimos diminuir bastante a quantidade de pedra aqui. O bronze já vale o suficiente pra ele. Sério que eu não vou precisar da pedra? Tá bom. Obrigado pela comida. Muito obrigado pela comida. Bom, vamos passar o turno e perder mais uma cidade. Tomara que não. Olha, o cara atacou aqui. O cara resolveu atacar papai menelau. Tá bom. Porrada a arinha então, meu amigo. Get ready to rumble. E vamos lá. Vamos vir pra cá. Eu acho que eu consigo ser mais rápido do que esse verme que tá vindo pra cima de mim. Não consigo? Ô, caralho. Tem um maluco aqui na frente ainda. Ih, cara. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não. Não, não vai dar tempo. Caralho. Ô, tamanho do exército. Não vai dar tempo, velho. Não vai dar tempo de formar ali, não. Vamos me pegar pra baixo. Não vai dar tempo. Segura aqui Segura aqui A pedrada tá voando, né? Os caras tão meio que, né? Esperando aqui Vamos vir aqui Vamos tacar a lança aqui Ataca aqui Mete lança aqui Boa, aqui vai funcionar Porque eles meio que prenderam Deu aquela travada que não pode faltar Quando trava é porque o jogo tá tentando sabotar a gente, galera Quando trava vocês já sabem Que é porque a gente vai ganhar Nossa, tá travando pra cá Olha, essa batalha vai ser Essa batalha vai ser nossa Quando trava é porque a gente vai ganhar Você pra cá Você pra cá Será que esses caras entraram em combate aqui? Vai palhaçada comigo, né? Vem aqui Ah não, cara Eu esqueci desses caras aqui, velho Jogar em mais de um flanco é o inferno, galera É difícil pra caralho jogar em mais de um flanco, hein? Vou atacar aqui Porque esses caras Porque esses caras não tem defesa Boa Machadada nas costas tá funcionando aqui Eles tem pouquíssima defesa Esses caras aqui O que não tornam o nosso trabalho mais fácil, né? Por que o Menelão não tá lutando? Agora ele tá Acho que eu só não botei o Menelão pra lutar, né? Eu sou burro Cara Não vai pra cima, pelo amor de Deus Atira aqui com essas lanças aqui Acho que dá pra atirar aqui no meio Vamos ver Não, tá pegando nos meus, cara Tá pegando nos meus aqui, cara Vamos ver aqui Esses caras Olha aqui, cara O cara tá atirando em mim aqui Pronto Agora aqui Mira no general Mira desgraça Caralho Tá andando pra cima Cima da puta É pra atirar aqui Não é pra bater não, cara Caralho Tem alguma coisa bugada aqui, galera Tem alguma coisa bugada Não tá pegando Os tiros não tão pegando Caralho 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 O cara tá bugado Aqui atira Não atira Não quer atirar Não, o cara não quer atirar Atira ali Aqui você atira Aqui você atira, né Filha da puta Vamos lá O cara não queria atirar aqui, velho Doidaço Ah, o maluco O maluco voltou aqui O machadeiro inimigo voltou Porra de loucura, cara O cara não queria atirar lá O cara não queria atirar lá, não Doido da cabeça, velho Vamos lá Ataca aqui Ataca esse merda aqui Eu acho que a melhor coisa Que a gente pode fazer É atacar esse merda aqui Pelas costas aqui Vamos lá Caralho Que combate bugado, mano Tudo pra me ferrar Pronto Extermina esses porcos aqui Aê, acabou aqui, ó Acabou Agora ataca aqui Atira aqui Foda, maluco Tudo que tinha que acontecer de errado Aconteceu aqui Tudo que vocês podem imaginar Aconteceu aqui de errado Aê, botão pra correr o cara aqui E pra cá você Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Continua batendo nesse merda aqui Vai que mata, né Atira nas costas aqui Tá Meio que Os caras são resistentes Mas porra Aqui a gente tá matando Os caras que das costas aqui Tá funcionando Boa, matamos o general inimigo Geral recuou Conseguimos Tem uns caras atirando na gente Vou vir aqui Pegar na porrada aqui Vou atirar nesses merda Enquanto eles estão fugindo aqui Vamos lá Pronto Atira aqui Enquanto eles estão fugindo Cadê a vitória que não chega Cadê a vitória que não chega Jogo Que jogo troll, mano Tô tendo que ir pra cima Dos caras ali Sério Sério São dois fundeirinhos A batalha não Ah, tem mais um merda aqui Porra Jogo troll, cara Ah, esses caras vão correr de mim pra sempre, cara Isso é a babaquia suprema, galera Ó, isso é a babaquia suprema É Deixar o Deixar os inimigos assim Pra eu ter que perseguir É a babaquice É a maior babaquice que o jogo pode fazer com a gente Vamos pra cá Ah lá Eu tô tendo que ir pra cima dos caras E você pra cá E eles tão matando a gente, cara No caminho Complicado Vamos lá Ah, cortou a cabeça Maluco Pronto Vai pra cima desses caras aqui O charge foi violento, cara Eles não aguentaram Vou vir aqui agora Correr pra cima aqui Aqui tá dando merda Ah, cara Tem dois caras aqui ainda, mano Que batalha merda Que batalha horrorosa Vamos lá Vamos atirar aqui nesse cara aqui Aqui tá tomando pedrada Ó, ó, ó Tá funcionando Disparo reto Pronto 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 Derrubou Geral aqui correu Pronto Vem pra cá Meu amigo Que bagulho babaca Vamos lá Ataca aqui Correr na reia Vamos lá Vamos atirar aqui Nesses caras aqui De dar floresta Pra fora Atira Desgraça Pronto Pedrada Perfeito Acabou Acabou a batalha Não é possível Acabou Cara Que batalha horrível Horrível Os caras Não fogem Olha Não perdemos nada Eu vou Me curar Ou eu pego comida, hein Eu preciso me curar Ah, cara Sério, cara Olha isso aqui, galera Olha essa merda aqui, velho Olha essa merda aqui Isso é legítimo Porra 20 destaques De merdinha Tomou a cidade Complicado, né Complicado Por que que o exército De Itaca Tem vantagem Sobre o meu exército Eu posso saber Por que Vamos salvar aqui E vamos lutar Contra ele, né A infantaria Dele tem vantagem Contra a minha Eu acho que não Eu tenho quase certeza Que ele não tem vantagem Contra a minha Vamos lá Vamos tentar, né É o jeito Nossas carruagens Vão dar bastante dano Dano de projétil Nos caras E o resto Eu vou ter que segurar Apenas E vamos lá Vamos vir pra cá Eu vou pegar Essas carruagens Aqui E eu vou tentar Ir pra cima Dos caras E tentar matar Uns caras No caminho, né Tentar atacar Umas lanças Dos caras Sei lá É melhor matar Os caras Do caminho Do que morrer Aqui Na metade Do caminho Melhor eu tentar Segurar aqui A treta, né Vou ficar aqui Pronto, aqui é melhor Talvez eu destrua As carruagens deles Eu acho que é Completamente possível Destruir a carruagem Deles aqui Vamos lá Eu taco Lança, né A carruagem deles Não vai dar conta De segurar Atira Atira, carai Atira Atira, doido Atira Atira, meu O cara não atira Pronto, tá matando Uma aqui Tá funcionando Aqui Atira aqui Cara Que demora Pra atirar Ah, bateu Uma na outra Atira 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 Vale a pena Carruagenzinha Boa Eu sabia Que ela era Bom Ela era Bom Custo Benefício Essa carruagem Aqui Uma carruagem Que atira Lanças É melhor Do que uma Carruagem Que bate E não Sobrevive É mil Vezes Melhor Tá morrendo Os caras No caminho Aqui Os caras Conseguem Chegar Aqui Sem morrer não, ó. Ó lá. Ó lá. Pronto, dizimamos a carruagem inimiga. Já era. Essa carruagem aqui não é mais um problema. Não vai dar mais trabalho pra gente. Pronto. Caveira. Essa carruagem não volta mais. Esses espadachins aqui são um problema porque eles tacam lança na gente. Então vamos dar a volta aqui e vamos pegar os fundeiros inimigos. Esse cara vai voltar aqui de novo, a impressão minha. Eles estão vindo atrás de mim, olha isso. Babacas, né? Tá bom. Não vou ter como fazer o que eu quero por enquanto. Eles vão me perseguir, cara. Eles vão me perseguir, mamãe. Vem pra cá. Eu vou vir pra cá, então. Já que aqueles caras são... Cara, que bulos, né? Que volta, que merda. De volta, cara. Que volta mais merda essa? Eu vou entrar aqui no mato, então. Eu vou tentar pegar os caras aqui. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Vem pra cá. Ah, filha da puta. O cara tá atirando em mim. Eu acho que eu consigo, sei lá, tacar umas lanças aqui no caminho. Vamos atropelar esses caras aqui? Esses machadeiros aqui pelas costas? Caralho, não deu dano nenhum, cara. Essa carroagem é terrível pra isso, galera. Apesar de dar pra gente fazer um estrago com ela... Ih, caralho. Tão atirando na gente, filha da puta. Vamos lá. Eu vou atirar aqui. Esse inimigo aqui. É o jeito. Aqui a gente segura. Vamos vir aqui. As carroagens podem vir aqui pra dar suporte. Vai ser o jeito. Aqui eu tô atirando. Tá dando certo. Aqui os caras tão dando a volta aqui, hein. Eu acho que eu posso de novo atropelar aqui. Vamos lá. Bufa aqui com a gamenon. Eu acho que eu posso de novo vir aqui com a carruagem, atropelar os caras. Vamos atropelar aqui agora. Agora vai dar certo aqui. Pronto, agora a gente atropelou aqui. Não matou ninguém. Tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo, né, carruagem? Tá bom. Esse jogo tá de sacanagem comigo, né? É possível, cara. Continua atropelando aqui. Atacos de raiva. Mastas da guerra. Vamos vir pra cá. E você pra cá, seu merda. Ir pra cá devagar. A gamenon ataca aqui. Ir pra cá, carruagem. Atira nas costas aqui. Agora vem pra cá, atropelar. Acho que agora dá. Agora dá pra atropelar esse cara aqui. Esse cara tá segurando aqui. Aqui tá acabando a munição, mas já a gente mata todo mundo aqui. Carruagem vai atropelar o cara, vai tomar aqui. Pronto, tomou nas costas aqui. Nas costas dá pra matar bem. Pronto, já era. Vazou aqui, vazou. Vazou, vazou. Mata aqui. Eu acho que, né? Vem pra cá. Vamos passar por aqui devagar. Eita, uma carruagem já vazou aqui. Caramba. Acabou indo embora a carruagem aqui, né? Charge aqui. Pronto, atropela bonito aqui. Cara, os atropelos de carruagem são bem legais. É tipo assistir X-Racing. Ai, ai. Não que eu goste de ver gente com a retropelada, tá? Mas na X-Racing tem uns... Uns vídeos legais de moto. Vamos lá. Não, pedrita. Pra cá, maluco da pele. Ah, tá, peraí. Vamos lá. Martela aqui os caras. Cara, os martelos... Olha o dano que os caras do martelo dão. É muito alto. É um dano alto, hein? Mira aqui nos caras com disparo arqueado. Ah, nós ouvimos eles. Os chariots estão indo. Com mim, charioteiros. Vamos vir pra cá. Vamos terminar de matar todo mundo. Cara, essa batalha foi boa. Essa batalha foi boa. Aquela outra batalha do Menelau foi ruim, mas essa daqui foi boa. E por que o jogo não reconhece que eu vou ganhar, hein? Isso é um problema que os Total Wars sempre tiveram. Quando tu tem arma de cerco, quando tu tem alguma outra coisa... Eles sempre acham que tu vai perder. Vamos matar esse cara aqui com a carruagem. Se o jogo quiser. Impressão. Meu jogo não quer que eu mate esse cara aqui. Impressionante, cara. Mata aqui, doido. Mata, cara. Não vai matar, não. Beleza, acabou, então. Acirrada. Foi boa. Maluco? Porradaria franca. Porradaria boa. Vamos lá. Comida, madeira. Acho que eu vou só... Curar. O Ajax quer bronze por pedra? Tá bom. Não, nem pensar, meu amigo. Os caras estão navegando pra lá e pra cá, hein? Começaram uma trama contra o meu aliado? Vou começar. Pronto. Começa uma trama contra o cara ali. Desacreditar. Contra o Ajax. Não tá me ajudando? Tá sendo babaca? Não tá me ajudando? Agamemnon o pôr de nível. Eu vou pegar... Vou começar a pegar ponto aqui do meio agora. Vamos atacar aqui. Sério que isso aqui é vitória cadmena? Tá de brincadeira comigo. Ah, vamos lá. Vitória incontestável? Caramba, foi uma ótima... Um ótimo turno. A cefalônia é nossa. Conseguimos a cefalônia, galera. É nossa. Caramba, cara. Vou dizer um negócio. Como a gente apanhou aqui. Como a gente apanhou aqui nessa região, hein? Vou dizer uma parada, hein? Lecão de comida aqui, meu nobre. Ordem pública. Caramba, cara. Cadê o Menelê? Decreto na cefalônia. Pronto. Cadê o Menelê? Ah, o cara foi pra onde? O cara subiu aqui, ó. Aqui em Melos... Eu vou botar pra... Eu vou construir aqui. Constrói. Constrói. Pronto. Agora eu quero ver vocês tomarem a cidade, seus babacas. Eu quero ver. Aqui eu não tenho como só subir ali e defender. Caso ele invente de atacar, eu faço isso. Mas por enquanto não rola. Vamos vir aqui. Eu queria muito pegar as unidades que estão aqui e construir um negócio aqui. Mas não vai rolar. Vamos lá. Lacônia. Tempo de Zeus. Teucro. Não consigo sair daqui. Deixa eu ver. Não consigo sair daqui, cara. Esse cara vai ficar aqui pra sempre, cara. Vou ficar pra sempre aqui com o Teucro. Pra sempre. Pra sempre o Teucro vai ficar aqui. Vamos vir aqui tomar essa região aqui do Aquiles, né? Dá aquela ruxada braba aqui. Só no próximo episódio que a gente vai tomar essa região aqui, tá? Por enquanto não tem como. Cadê o Menelaeus? Ó. Vamos vir aqui. Destrói aqui. Sem o forte inimigo pra encher o saco. Eu consigo tomar a cidadezinha aqui. Depois de uma batalha horrível, a gente teve uma magnífica vitória. Eu acho que juntar o machadeiro no outro vai fazer ele sobreviver, né? Se bem que tanto faz, né? Você juntar o machadeiro no outro. Vamos fazer isso, vai. Juntar o machadeiro no outro pra salvar a vida de um. Perde um pouco de vida. Beleza. A cidade é nossa. É nossa. Agora falta tomar a região de Iokos de novo. O cara tomou da gente, babaca. Eu acho que ele vai direto pra Farsala, não vai? Filho de uma puta, cara. Esse cara vai direto pra Farsala. Bom, galera. No próximo episódio a gente resolve isso, cara. Que episódio insano esse aqui, hein? Porradaria pura, cara. E traição, né? Uma traição atrás da outra, cara. Eu odeio isso. Isso me deixa puto, cara. Eu ser traído pelos outros. Eu dei a volta no território. O cara foi lá e me traiu. Eu querendo conquistar as terras aqui. O cara vai lá e me trai. Aí não é legal. Aí não é maneiro. Fui. 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 Fui.